Belo Jardim, a cidade de Belo Jardim irá receber o sinal da TV Nova Nordeste com parceria da Grécia TV. Olha só, a TV Nova, comandada pelo apresentador e empresário Pedro Paulo de Cavalho, vem expandindo o seu sinal e novas cidades deverão fazer parte do seu projeto de expansão. Entre elas, a cidade de Belo Jardim, que fica a 186,2 km da capital pernambucana Recife. De acordo com Edson Silva, presidente da Grécia TV, inicialmente o sinal digital da emissora irá chegar pelas redes sociais da emissora, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, até que seja liberada pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações a instalação do sinal da televisão, que atualmente chega a mais de 55 municípios pernambucanos. A TV Nova Nordeste é uma emissora de televisão 100% pernambucana, ligada à Fundação de Apoio de Geração de Produção e Difusão de Rádio e TV. O objetivo da emissora é atender aos anseios dos telespectadores, fazendo com que eles se identifiquem com o sotaque, a linguagem dos moradores da região do Agreste do Estado. Então está aí uma boa notícia aí, TV Nova, investindo pesado na sua programação, nas suas afiliadas, nas suas filiais, nas suas retransmissoras, nas suas repetidoras de sinal. A programação está muito boa, está muito boa mesmo. precisamos melhorar a programação do final de semana e também da parte da manhã, que está ruinzinha, mas, se Deus quiser, vai melhorar. Então, parabéns para todo mundo da Agreste TV, emissora da Cidade Belo Jardim, lá no Agreste também, a Rede Nova Nordeste, no qual a TV Nova Nordeste faz parte, também é funco arte. Está aí, gostou da notícia ou não? Deixe seu gostei, desgostei. Sua opinião é muito importante aí, num comentário ao vivo gravado e compartilhe. E...